E hoje tem mais um destino onde a Demorô carimbou o passaporte dessas férias enormes que, pelo jeito, não acaba mais. Ainda bem que eu tenho o palhaço peteca agora pra ajudar o programa aqui. Dessa vez, a Renata Demorô está no Uruguai. Já posso até prever que ela vai voltar pedindo aumento de salário ou pedindo dinheiro emprestado pra pagar essa viagem, né? Vamos ver o vídeo, vamos lá! Olá! Estou aqui praticando o meu espanhol, a minha viagem. Ah, eu acho que não aprendi nada, gente, de espanhol. Vai, vamos ao que interessa, então. Eu tô aqui em Ponta del Leste. Ponta del Leste. Ponta del Leste. Eu acho que tá certo. Tá, não importa, é no Uruguai. Eu já tirei tantas fotos aqui, gente, que tô até com dor nas mãos. Que cidade maravilhosa, meu Deus do céu! Olha só onde eu tô. Aqui, ó, olha só. Em frente a esse monumento incrível, que se chama Los Dedos. É uma mão que sai de dentro da areia, na Parada 1 da Praia Brava. Essa escultura aqui é uma escultura ao ar livre, que foi levantada em fevereiro de 1982. E o artista plástico que fez toda essa obra linda aqui é do Chile, é o Mário Irazaba. Eu acho que é assim que fala também. Ah, não sei falar espanhol, né? E a mão acabou se tornando um símbolo de Ponta del Leste. Muita gente que já veio aqui, faz fotos aqui. Inclusive o Flávio Zani, porque eu vi uma foto no Facebook dele, viu? Meu Deus! Quando eu vou taparar essa tuba, eu vou ter que escrever um livro. Vou ter que escrever um livro. Essa minha viagem, eu tenho história pra contar, viu? Eu não posso deixar tudo guardado pra mim, né? Você não acha, Hernandes? Ó, e aproveitando o meu espaço aqui no Bem na Hora, eu queria saber se você tá cuidando do programa. E os nossos telespectadores? Eles estão sentindo minha falta, Hernandes? Conta aqui pra mim. Alguém perguntou de mim? Alguém sentiu falta de piada? Tá com vontade de dar risada? Hã? Ah, eu espero que sim, viu? Mas eu vou dar meu tchau aqui pra vocês, senão eu vou perder meu voo pro próximo passeio. E eu conto pra vocês daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? No outro dia. Onde é que eu vou tá? Beijo! Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Meu Deus do céu!